Rápido e fácil. Quando falamos de multiplicação com números inteiros, o que você tem que ter em mente? Há regrinhas de sinais. Existem duas regrinhas aqui do seguinte, ó, sinais iguais é sempre positivo. Sinais diferentes é sempre negativo. Então, se você guardar isso, já você não vai errar suas continhas. Olha só, vamos para os exemplos. Eu tenho aqui, ó, menos 1 vezes menos 2. Vamos para a regra de sinal. Os sinais aqui estão iguais. Quando dê sinais iguais, o que acontece? O resultado vai ser positivo. Então, você já vem aqui e já bota logo um positivo aqui. Agora, multiplica os números normalmente, ó, 1 vezes 2 é 2. Beleza? Olha só, menos 3 vezes menos 4. Qual que é a regra de sinal aqui? Sinais iguais. Sinais iguais é positivo. Então, você coloca o positivo. Agora, multiplica os números. 3 vezes 4 é 12. Continuando, olha só. 5 vezes mais 1. Professora, mas aqui não tem sinal? Como que é isso? Jovem, quando não aparecer é porque é positivo. Beleza? Então, aqui tem um maisinho. É porque ele não aparece. Então, mais vezes mais. Sinais iguais é mais. 5 vezes 1 é 5. Mais 6 vezes mais 3. Vamos lá. Sinais iguais é positivo. 6 vezes 3 vai dar 18. Professora, agora eu entendi. Sempre quando os sinais forem iguais, o resultado final será positivo. Então, vamos lá. Olha só. Vamos para esses exemplos aqui. Sinais diferentes, jovem. Quando os sinais são diferentes, o que vai acontecer no resultado final? Vai ser sempre negativo. Então, vamos gravar isso. Sinais diferentes é negativo. Vamos lá, por exemplo? Mais 2 vezes menos 1. Sinais diferentes é menos. Agora, multiplica os números normalmente. 2 vezes 1 é 2. Vamos lá. 9 vezes menos 3. Quando não aparece, a prof falou que é positivo. Então, positivo vezes negativo. Sinais diferentes é o quê? Negativo. 9 vezes 3 é 27. Vamos lá. Menos 5 vezes 2. O 2 não aparece não. Qual que é o sinal? Positivo. Então, menos vezes mais, sinais diferentes, negativo. 5 vezes 2 vai dar 10. Para finalizar os nossos exemplos, olha só. Menos 7 vezes 6. O 6 é positivo. Então, sinais diferentes. O que diz a regrinha? Negativo. 7 vezes 6, 42. Então, se você, jovem, ficar atento à regra de sinais, onde os sinais iguais é mais, ou seja, positivo, e sinais diferentes é menos, ou seja, negativo, você não irá errar mais as suas continhas, ok? Compartilha. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like, tá? E eu te espero na próxima aula. E eu te espero na próxima aula.